O total da área desmatada no Brasil no mês de agosto foi de 289 km², que somados aos meses de junho e julho, atingem 716 km² de desmatamento. Os dados foram divulgados hoje pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que utilizou o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DTE. Esse sistema utiliza um satélite de alta frequência para fazer o levantamento dessas informações. Esses dados são utilizados para orientar as ações de controle da derrubada da floresta. As informações completas estão disponíveis na página eletrônica do Ministério da Ciência e Tecnologia. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto